Como prometido, porque vocês bateram muito mais do que a meta de comentários lá na crítica sem spoilers sobre a série, e agora é hora de falar sobre essa série com spoilers. Então se você não quer tomar nenhum spoiler da série, vai lá assistir minha crítica sem spoilers, mas se você já assistiu a série, fica aqui comigo. A Maldição da Mansão Bly, série de terror original Netflix, criada por Mike Flanagan. Ela faz parte de uma antologia de séries de terror que a Netflix está criando, que começou lá com A Maldição da Residência Hill, que inclusive eu também tenho crítica aqui no canal sobre ela, vai lá conferir depois desse vídeo. E é uma antologia que vai se chamar A Maldição, né? Então A Maldição da Residência Hill e agora A Maldição da Mansão Bly. Vocês provavelmente já viram a série, então vocês já sabem a história, mas mesmo assim eu vou dar a sinopse aqui só para recapitular. Na história, a gente acompanha uma governanta, a Dany, na Inglaterra, na década de 80, que passa a tomar conta de dois órfãos peculiares na Mansão Bly, junto com outros empregados. As crianças parecem estar agindo meio estranho, e o seu tio rico, que é responsável por elas, não é muito presente. No meio disso tudo, um rapaz na mansão torna a vida de todos os outros muito difícil, enquanto coisas estranhas acontecem na mansão. Eu gostei muito dessa série nova, quem já viu minha crítica sem spoilers já sabe disso, e o que eu vou fazer aqui não é bem uma crítica, porque os aspectos mais técnicos da série, eu já falei lá na minha crítica sem spoilers, então se você quiser saber, vai lá assistir o outro vídeo depois. Vai ser mais um bate-papo mesmo com vocês sobre a série com spoilers. Eu vou comentar aqui sobre algumas coisas que eu gostei da série, que eu não pude comentar lá no vídeo sem spoilers, e também um pouco sobre o final, né? Que eu vi que tem muita gente confusa aí com a série, então eu vou tentar esclarecer algumas dúvidas aqui, principalmente sobre o final da série. A série é inspirada no livro A Volta do Parafuso, do autor Henry James, que tem vários livros sobre contos de fantasmas, mas não é uma adaptação fiel, porque aqui o Mike Flanagan também coloca outras histórias do mesmo autor, como por exemplo o conto The Rumens of Certain Old Clothes, que é a história da Viola ali, que é essa mulher assustadora do lago que a gente vê na série assombrando todo mundo. E como as histórias aqui estão todas misturadas, o Mike Flanagan teve que fazer algumas alterações para tudo se encaixar, e diga-se de passagem de uma forma que eu achei que funciona muito bem. Eu gostei muito de como a série conta essas histórias para a gente, de uma forma que é sempre muito instigante e também com um ritmo que é muito bom. Eu entendo que para algumas pessoas a narrativa da série pode parecer meio confusa, mas eu acho que tem que ter em mente que é muito importante para a série ter essa narrativa não linear em alguns episódios, de ir e voltar na linha do tempo para manter o nosso interesse na história e gerar surpresas quando os motivos são revelados. Por exemplo, a partir do episódio 5, que é o melhor da série para mim, que é o episódio que é focado na Groose, a série começa a voltar no tempo e dar um background ali no passado da mansão, e principalmente nos momentos antes da Dani chegar na mansão. O episódio 5 eu acho ele fantástico porque ele usa uma narrativa não linear e uma montagem que é muito inteligente para explicar para a gente esse conceito que é muito importante na série, que é essa parada dos fantasmas ficarem presos em memórias e revivendo elas. Isso é um conceito importante de entender para a gente entender essa dinâmica entre os personagens que estão vivos e os fantasmas, e a gente poder entender o conceito de fantasmas nessa série. Eu já vou explicar. Porque os fantasmas ali, eles podem aparecer para os vivos. Então por muito tempo na série parece que a Groose está viva, né? Que ela está só ali meio estranha às vezes, olhando para o nada. E essa estranheza nesses momentos dela olhando para o nada é o que causa uma curiosidade na gente para manter a gente ali na série. Por isso na crítica sem spoilers eu comentei que a atuação dela é sensacional porque a expressão da atriz, da Tsunaya Miller, nesses momentos é muito importante para dar esse efeito na gente. Mas eu gostei muito de como a série mostra o que aconteceu com ela, né? Que a gente vê ali que ela morreu antes da Dani chegar. E como isso mostra uma reflexão da série que é muito importante sobre essa relação entre pessoas que foram embora e as nossas memórias. E aqui que é o ponto que é muito importante você entender, para você entender a série que é sobre como as nossas memórias criam fantasmas na nossa realidade. Por exemplo, a personagem da Viola, que é interpretada pela Kate Seagull, inclusive, que faz a Theodora lá na primeira série. Ela é uma das atrizes que eu não comentei lá na crítica sem spoilers para não dar spoiler para vocês, para vocês não ficarem esperando ela aparecer na série. No episódio dela, que para mim também é um dos melhores, que é o oitavo, que é tudo em preto e branco. A gente vê que a Viola morreu com uma raiva tão grande por ter sido traída pela sua irmã e também pelo seu marido que esse ódio dela transcendeu essa questão da memória, criando um fantasma que é totalmente movido por um sentimento de raiva e criando ali na mansão um purgatório que mantinham aquelas almas presas ali. Na série, a narradora fala que o fantasma da Viola já nem lembrava mais do que ela estava procurando quando ela entrava na mansão e voltava do quarto, que ela só pegava quem estivesse no caminho dela e mantinha todos presos ali na mansão. Então esse fantasma dela, a memória, era esse sentimento de raiva e de vingança que ficou ali na mansão mantendo todos presos. E aí no último episódio, quando a série está terminando, a Dany consegue desprender todos ali da mansão, se sacrificando para que aquele legado da maldição terminasse e ela não morre ali por um sentimento de raiva. Na verdade, ela se entrega ali no lago para acabar com aquilo, para acabar com aquela maldição. E aí a gente vê de novo a narradora da série, que é a Carla Gugino, que inclusive é uma das atrizes também que eu não comentei lá no vídeo sem spoilers, que está na primeira temporada também. E no final, a gente entende que ela mesma é a Jane no futuro, que ela estava casada com a Dany e que ela está contando aquela história ali, na verdade para os próprios personagens da história. Ali na cena do casamento, isso fica bem claro quando mostra cada um dos personagens ali nos ouvintes da história. Porque o Owen mesmo fala que encontrou o pessoal da mansão anos depois ali, ele fala para a Dany e para a Jaime que nenhum deles lembra do que tinha acontecido ali na mansão, nenhum deles da família. Ou seja, quem eles eram ali na mansão, tudo que aconteceu ali, as memórias não existem mais. Todas as memórias ou fantasmas existem ali ainda com a Jaime. Por isso no final da série, ela ainda está esperando a Dany ali com a porta do apartamento aberta. É essa memória que ela tem de uma pessoa que ela amava e que ela não queria que fosse embora. É um fantasma que continua acompanhando ela. Esse desfecho eu achei fantástico. Muito emocionante, inclusive, porque para mim liga todo esse conceito da série sobre memórias, de coisas que a gente não quer deixar ir embora e fantasmas que a gente carrega por toda a nossa vida por conta disso, de uma forma muito bonita e até bem poética. A gente pode ver A Maldição da Mansão Bly como uma história de amor, como o próprio Mike Flanagan falou que queria fazer, porque o que envolve todas as relações ali é o romance. Mas tem uma coisa nela que eu acho que só o terror consegue fazer, que é botar a gente em contato com esses assuntos que a gente geralmente não quer lidar ou não gostaria de lidar. Como, por exemplo, sobre a morte... Desculpa aqui, eu falo assim, eu lembro de umas coisas que a série me fez pensar porque me acho que umas coisas muito pessoais minhas. Enfim, ele bota a gente em contato com assuntos que a gente geralmente não gostaria de ter contato, a gente não gosta de pensar, né? Por exemplo, sobre a morte ou situações de violência, né? E o terror faz isso, né? Bota a gente em contato com essas coisas num ambiente seguro, em uma obra de arte. Então, é por isso que eu acho que A Maldição da Mansão Bly é uma série perfeitamente esplêndida. Então é isso, esse é o vídeo com spoilers sobre A Maldição da Mansão Bly. Eu espero ter ajudado vocês aí a amarrar algumas pontas, pra quem ficou meio confuso com a série. Inclusive, deixa aí nos comentários o que vocês acharam da série, o que vocês interpretaram. E também, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative as notificações, porque tem vídeo novo aqui toda semana. E também manda o canal pros seus amigos, porque isso ajuda muito o canal a crescer. E é isso. Deixa eu me recompor aqui pra continuar falando. Eu achei que eu nunca ia chorar gravando um vídeo. Aconteceu. Aconteceu.